Quando eu fico muito tempo longe do Brasil, eu morro, morro, surto de saudade da nossa comida. Gente, a pessoa come lona, né? Todo dia sabe. Eu sinto muito falta. A todo lugar eu vou procurando um brasileiro, um restaurante brasileiro, para tentar matar um pouquinho da saudade. Outro dia eu viajei uma hora e vinte para achar um açaí verdadeiro brasileiro em Los Angeles. Tchau.